É galerinha, o avô está louco aqui Estamos assim, muita chuva voltando de Curitiba Denúncia aí que o KM18 ao KM30 Foi visto humilhante jogando óleo na pista A arquitetura, para quem não sabe, no trecho Curitiba-São Paulo Conhecida como Rodovia da Morte Os caras assassinos, eu costumo falar Os caras jogam óleo diesel na pista Agora descobriram que eles estão jogando um produto químico que é incolor Não tem como você ver, entendeu? E eles jogam na pista para os caminhões saírem Saírem da pista para os caminhões capotarem E eles vêm e saqueiam a carga, galera Eles vêm e saqueiam a carga Isso já aconteceu várias vezes Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco que eu vi Foi milhares de vezes já vi isso aí Quando não, na Serra do Café-São eles jogam pedra no caminhão Eu mesmo fui vítima aí no ano passado Inclusive acho que tem o meu vídeo aí Se não tiver o vídeo aqui no YouTube, tá no meu Facebook lá Só que o vídeo do meu caminhão Para-brisa estourado, retrovisão estourada A carenagem da coluna dianteira ali que me salvou Estourada E sendo a Serra ali no Café-São eles tacaram uma pedra E estourou tudo ali Eu consegui controlar o caminhão No susto, você não está esperando, entendeu? Você puxa o rolante de uma vez Aí a carga te empurra E... Aí você acaba capotando Graças a Deus aí eu consegui controlar o caminhão E para mim não deu nada Quando eu parei na concessionária lá embaixo Antes do primeiro túnel Tinha mais dois Transville E um Rodotrem aí De Porto Alegre também Que os caras tinham tacado pedra Então aqui os caras fazem isso aí Para assar aqui a carga A polícia pega a vez Mas a justiça nossa sabe como que é E aí hoje para ajudar Está aí muita chuva Estamos por cá aqui Quase chegando na divisa aí de Paraná Com... Com São Paulo, né? Mais fronteira ali Para mais uma Para tocar ali Seis Tem mais uma viagem aí Noturna Para levar aí o melhor para vocês aí Amanhã tudo fresquinho aí No mercado aí Nas farmácias Nos hospitais Enfim Todo canto Cafinó Até o que tem no seu banheiro aí Papel de higiene Escova de dente Tudo aí foi nós que levamos Beleza Nós vamos Estava por cá aqui Celular que está ali no No suporte Tá? E vamos que vamos aí galera Beleza? Eu vou ficando por aqui Em mais uma viagem É isso aí O caminhoneiro aí Vocês me acompanharam um pouquinho Aí na minha viagem E lembrando É muito raio Venha para o GMA Nosso grupo aí Motoras E amigos Tá? Não precisa ser caminhoneiro não Galera Não precisa ser montanista não Nós temos enfermeira Temos pessoal do comércio Mas temos casais Temos mulheres Se você gosta aí da estrada Se você gosta Tem interesse em conhecer um pouquinho mais Da vida do caminhoneiro Da vida que move Da profissão que move aí o Brasil Vem com nós aí Beleza? Qualquer dúvida pode me chamar Deixa um recado para mim Que eu vou responder a vocês É... No meu Facebook Ou aqui Tanto faz Beleza? Por cá em Serra Lez Olha o caminhoneiro aí Mais um Trechinho aí De uma viagem aí Beleza galera? Vou ficando por aqui Muita chuva Muito raio aí Tem que Ficar ligeiro aí Que aqui é serra E muita curva Beleza? Vamos que vamos rapaziada